Como vender sapatos para o Brasil inteiro? Você já imaginou não vender somente calçados lindos assim para o seu vizinho, para o pessoal que mora na sua rua, que mora no seu bairro, quem sabe da sua cidade? Você também vender para o Brasil inteiro? Parece loucura, né? Mas nesse vídeo eu vou simplificar isso tudo para você em um conteúdo muito simples para quem sabe você também começar agora mesmo a potencializar as suas vendas. E vale muito a pena destacar que não precisa você ter um recurso tão alto para você começar, mas basta você ter o conhecimento, a forma certa para você poder aplicar os ensinamentos que eu vou dizer para vocês aqui. Então se você gostou desse vídeo, clica no botão de like, se inscreva para você não ficar de fora toda vez que eu postar vídeo aqui, porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro e eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadorias lucrativas. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma grande oportunidade que está igualando, que está nivelando as pessoas no universo das vendas. Desde aquela pessoa que tem condição muito alta, aquela pessoa que está começando agora do absoluto zero, tem chances iguais e abundantes para vender para qualquer lugar do Brasil calçados e qualquer outro tipo de mercadoria, né? Mas hoje nós vamos nos atentar somente a calçados para ficar mais didático e fácil para você digerir, porque eu tenho certeza que se você colocar qualquer outro tipo de mercadoria usando como base que eu estou explicando, também vai dar certo e vai funcionar muito bem. Então, por isso, vale a pena destacar você que está começando agora no universo das vendas, quer de alguma forma ganhar dinheiro, fazer sua renda extra ou até mesmo potencializar que você tem, porque muitas pessoas que estão assistindo já tem uma loja, já tem um comércio e aí você vai simplesmente potencializar as suas vendas, porque hoje em dia, pessoal, acabou esse negócio de você vender somente para quem está passando na sua calçada, para quem está passando na sua porta. Acabou esse negócio de você vender somente de porta em porta na sua região, na sua cidade, no seu bairro, agora você tem a chance de poder vender para o Brasil inteiro qualquer tipo de mercadoria. E os calçados também vale a pena destacar que você pode vender sim para qualquer lugar, até mesmo que ele é um produto de muita aceitação e que as pessoas também gostam de ter esse tipo de segmento de mercadoria para poder usar, né? Então, como que funciona basicamente? Primeiro ponto é que você pode sim fazer de forma profissional atendendo os quesitos de plataformas de venda, né? Que são aí as grandes e-commerce, os grandes marketplaces, como Magalu, Shopee, Mercado Livre, B2W e muitos outros que você pode sim fazer uma loja, fazer uma página e está vendendo. Esse modelo mais profissional, ele é muito interessante porque ele já calcula o frete para o seu cliente e nesse modelo de negócio você simplesmente vai fazer a venda, separar a mercadoria e simplesmente postar, talvez no correio mais próximo da sua região e todo tipo e todo o sistema da venda, ele é feito pela própria plataforma, né? A gente não vai se atentar como você vender nessas plataformas porque tem muito conteúdo aqui no YouTube e você pode dar uma pesquisada como você ir para os marketplaces que eu tenho certeza que você vai pegar conteúdo mais explicativo, como você configurar a sua página, subir o anúncio, subir o produto para que você venda de uma forma mais consistente e até mesmo profissional. No segundo ponto, vale a pena destacar que você também consegue vender para qualquer lugar do Brasil. Hoje não é mais barreira, não é mais difícil você estar no Nordeste vender para o Norte, vender para o Sul, para o Sudeste ou você que está no Sul vender para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Sudeste porque as barreiras estão sendo quebradas todo santo dia com o sistema de logística que hoje em dia está muito bem avançado e está chegando mercadoria nos lugares mais longes com menor espaço de tempo. Então você que quer se inserir no mercado de vendas, por exemplo, de calçados, você pode sim não somente criar uma página, você pode criar um site ou até mesmo divulgando no seu próprio WhatsApp, no status ou grupos ou até mesmo no Facebook e Instagram, que são excelentes ferramentas de venda. Então perceba que você na sua casa, deitado no sofá, uma publicação que você fizer no Instagram, Facebook ou outra que seja, você pode alcançar pessoas do outro lado do país. Então você sabendo disso, você só precisa se preocupar com a entrega, com o envio. E hoje em dia tem plataformas que você consegue fazer cotação de frete como o melhor envio e muitas outras aí, melhor frete, que você consegue fazer a cotação pegando o CEP da pessoa que ela quer receber a mercadoria juntamente com o seu que você vai enviar e você ter as medidas da embalagem, o peso, largura, comprimento, espessura e aí você passa a cotação do frete para o seu cliente com a soma da mercadoria que você está vendendo e ele vai provavelmente fazer um depósito, uma transferência ou um PIX que seja e você talvez passe até cartão, tem um link do Mercado Pago que você pode dividir para ele comprar em qualquer lugar e aí contudo, assim que ele efetuar o pagamento já com dinheiro na sua conta, você embala a mercadoria honestamente que eu sei que você é do tipo de pessoa que vai fazer um bom trabalho, vai trabalhar de forma honesta envia mercadoria para que o seu cliente receba então tudo isso parece ser fácil, parece ser doce, mas só que exige de você um bom empenho uma dedicação, talvez um estudo, talvez você aprimorar melhor o mercado e entender tudo como funciona a ideia aqui é justamente direcionar você e mostrar que hoje as fronteiras foram rompidas hoje você pode vender calçado ou muitos outros tipos de mercadoria para qualquer lugar do Brasil sem precisar sair de casa inclusive, tem pessoas que colocam anúncios no Facebook, Instagram, na redondeza da região que ela mora e acaba às vezes até pagando o frete de um motoqueiro um simples motoqueiro que faz frete e correria na cidade ele acaba levando de um ponto a outro para que o cliente possa pagar tudo lá de uma vez só então mesmo que você esteja começando agora, com pouco recurso, com pouca mercadoria vale a pena você acreditar, porque é como eu disse na internet todo mundo vai ter chance igual para poder correr atrás do sonho obviamente que aquela pessoa que for mais empenhada, mais dedicada e trabalhar de forma profissional, é lógico que ela vai mais longe que ela vai alcançar resultados muito melhores só que o que acontece é que ainda que você esteja começando vale a pena você também pensar desse jeito, montar a sua estrutura de como você vai vender, de como você vai entregar de como você vai receber o pagamento que aí sim são os três pilares necessários para que você possa efetuar venda e ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil antigamente, nossa mente foi programada para o sistema mais tradicional aquele que você compra mercadoria, seja do fornecedor, do fabricante ou do distribuidor e ali você vende no tete a tete para o seu cliente só que nós estamos na era da digital nós estamos na era da modernidade, da internet que avançou de uma forma avassaladora mesmo você que tem uma lojinha, que está começando agora o seu comércio você tem que correr imediatamente para a internet hoje a gente tem que fazer um trabalho muito mais voltado para essa grande oportunidade que está surgindo porque muitas pessoas tendem a mudar de vida trabalhando com vendas desse formato de negócio então por isso vale a pena você se atentar a todas as nuances desse mercado para quem sabe você também se inserir nesse universo ainda que você tenha dificuldade que possa não entender direito como que publica como que faz anúncio, como que sobe a mercadoria mas você precisa sim se adequar a esse novo modelo de negócio que está surgindo e que tem feito milhares de pessoas pelo Brasil ganharem dinheiro com vendas de qualquer mercadoria então nos calçados também não é diferente desde que você tenha um atendimento que a pessoa seja ela de qualquer lugar do Brasil que ela possa ver o catálogo, ver as fotos e que de alguma forma ela possa escolher de repente você pode talvez até fazer chamada de vídeo e nesse modelo de negócio você pode vender tanto no varejo para a pessoa poder comprar e usar assim como também no atacado você também pode vender para que a pessoa possa comprar e revender na cidade dela então independentemente do modelo que você decidiu vender vale a pena destacar que você vai lucrar bastante também vendendo na internet tá, mas então agora eu preciso parar de vender de porta em porta eu posso fechar minha loja e vender? não, não necessariamente quem trabalha com venda ele trabalha de um jeito ou de outro ele tem que vender de uma forma ou de outra o físico ainda vai perdurar por muito tempo porque afinal de contas todo mundo no fundo no fundo gosta de experimentar gosta de pegar a mercadoria e ver como que ela ficou no pé e ver se ficou apertado, se ficou justo, se ficou grande, se ficou pequeno isso de certa forma eu acho que não vai acabar mas que na internet vai aumentar vai potencializar e vai ir muito porque quando eu comecei a gravar vídeo 5 anos atrás na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo o comércio ele era um as pessoas tinham tradicionalmente aquele desejo de ir pessoalmente de buscar e de comprar só que hoje não depois que houve a pandemia fez um divisor de negócio no universo do comércio então com isso fez com que as pessoas possam comprar das suas casas com a comodidade da mercadoria chegar e o sistema de logística está cada dia mais aprimorado hoje você consegue fazer fretes aí consegue enviar para todas as cidades do Brasil eu disse todas desde a área fluvial que é mais difícil, é mais complicado porque pega a balsa e vai 10, 15 dias ali subindo o rio acima até mesmo aéreo que chega mais rápido com menos tempo embora seja um pouquinho mais caro mas chega com mais precisão dependendo da urgência do cliente e até mesmo de formas de correio porque uma caixa de tênis uma caixa de um par ou outro que você usar um sapato ou vários outros tipos de calçado masculino, feminino que seja você pode também mandar por sedex por correio que vai ficar às vezes até mais barato do que uma transportadora que já é acostumada com peso e com volume maior então o mais importante hoje em dia é a logística que está crescendo e está expandindo e está aperfeiçoando aprimorando cada dia mais eu aposto que você que assistir esse vídeo lá no futuro talvez a mercadoria possa até sair hoje e chegar amanhã no seu cliente hoje com 2, 3 dias porque está cada dia aprimorando está ficando cada dia mais eficiente e isso está fazendo com que os clientes ganham a confiança de comprar cada vez mais pela internet então vale a pena você investir o seu tempo, o seu conhecimento ainda que você tenha uma loja ainda que você tenha um comércio seja ele qual for você também aumentar a sua presença online para que as pessoas através do seu Instagram Facebook e muitas outras mídias possam também de certa forma fechar negócio com você então espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quer saber o contato WhatsApp desses fabricantes desses fornecedores que fazem parte da minha lista toca no link da Bill para você descobrir como adquirir as minhas listas de fornecedores através delas você vai ter o WhatsApp em planilhas de diversos fabricantes e fornecedores de todo tipo de mercadoria que você imaginar nosso trabalho está crescendo eu continuo viajando firme pelo Brasil para descobrir fornecedor e trazer tudo de forma mastigada na palma da sua mão para te ajudar ganhar dinheiro trabalhando com vendas com mercadorias lucrativas então clique no link aqui embaixo da descrição vem saber mais da nossa lista de fornecedores e aí sim você pode fazer negócio para ganhar muito dinheiro tanto vendendo online como também vendendo no universo físico beleza? espero que você tenha entendido aí o nosso conteúdo deixa para mim aqui nos comentários você já vende online? você já tem algum tipo de produto que está vendendo e está dando certo? conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber e para você que não está vendendo ainda e tem interesse coloca que eu também quero saber para eu poder fazer um vídeo bem específico e ajudar a pegar na sua mão a quem sabe esclarecer muito mais sobre esse grande universo que está chegando e está mudando muito o jeito de comercializar a mercadoria hoje em dia está certo pessoal? então muito obrigado não se esqueça de seguir o Japa no Instagram arroba em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo